Eu tava falando, né, crueldade, chegar até aqui, entre os últimos quatro, né? Situação, né, Tiago? É, situação. Complicado. O que você acha, Gessilda? Poxa... Eu acho difícil, né, Bial? É, né? Difícil. Porque, na verdade, as duas oponentes no paredão de hoje foram... Cada uma a seu modo, no seu estilo. Foram tão divertidas de se assistir. A gente curtiu. E eu queria dizer que seja recebido o resultado dessa votação pela eliminada de hoje pensando que o Big Brother Brasil é uma vírgula na vida dessa pessoa. Uma vírgula. Porque foi uma pessoa que o Brasil acha que conhece porque, de repente, a gente fica íntimo de vocês aí dentro. E o Brasil todo ficou... Ganhou intimidade. Acha que conhece vocês de verdade. Só que conhecem, talvez, da missa um terço. Não sabem da infância. Não sabem da luta contra a pobreza, contra o abandono. Não sabem da vitória dessa mulher por ser uma sobrevivente, entendeu? Por ter sido uma pessoa que chegou até aqui. E que, mesmo eliminada no paredão de hoje, pode se considerar uma vitoriosa na vida. Então, de cabeça erguida, a eliminada de hoje, com 79% dos votos, é você, Solange. É você, Solange. Parabéns, Ju. Parabéns. Parabéns. Felicidade. Felicidade, Ju. Felicidade. Vai quebrar tudo. Se Deus quiser. Felicidade. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Valeu, Sol. Valeu, Sol. Valeu, Sol. Valeu, Sol. É isso aí. É isso aí. Tchau. Valeu. Anja, se encontrou com a fã. Se encontrou. Vai com Deus. Vai com Deus. Isso é boa, Lu. Isso é boa. Isso é boa. Isso é boa. Parabéns, Penta Comerra. Vai com Deus. Vamos ter que me aturar. Tem que a gente te aplaudir. Vai com Deus. Vamos ter que ir. 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 Vamos ter que ir.